é muita gente gosta de falar do tempo de Deus não tá errado é até certo Deus tem um tempo que nem sempre bate com o nosso nós precisamos respeitar o tempo de Deus mas isso aí vira um pouco jargão né um sujeito tá doente eu vi várias vezes isso aí agora quando eu estava na minha recuperação da cirurgia o pessoal já tem que esperar o tempo de Deus é verdade né mas em geral as pessoas que pregam tanto a a expectativa esperança no tempo de Deus etc fica às vezes irritada quando Deus não atende o pedido pessoa quer o pedido para agora ou para amanhã no máximo até o final de semana eu preciso daquela graça né bom isso é é muito mais frequente agora imaginem o Padre Pio que resolveu 25 anos para converter uma alma 25 anos essa história que nós vamos contar queridos irmãos da Associação Regina Fidei Brasil e Portugal neste programa Padre Pio e no final da história que nós vamos contar que é bem bonita tirado do livro reze espere não se preocupe de Diane Allen nós vamos rezar a oração eficazíssima pela conversão dos pecadores São João Eudes cuja festa foi na quinta-feira passada eu creio grande profeta do sagrado coração de Jesus né São João Eudes qualquer dia valeria a pena a gente falar sobre a gente falar sobre ele aqui mas enquanto você faz a sua listinha de todo mundo que você quer converter e você espera que Deus haja num tempo menor do que 25 anos né porque o Padre Pio foi perseverante será que nós seríamos ah então enquanto vocês fazem a listinha eu deixo aqui um recadinho importante gente importante porque senão nós não vamos ter muita limitação nesse apostolado não pense que esse apostolado se faz só na base da boa vontade não presta atenção o Padre Pio disse que se víssemos os demônios usarem eles cobririam o sol de tantos que são por e por essa razão você deve recorrer a poderosa proteção do Padre Pio ligue grátis 0800 006 1223 se estiver no Brasil ou 707 502 677 caso esteja em Portugal e se inscreva no grupo filhos protegidos do Padre Pio para receber o escudo de proteção do Padre Pio nenhum sistema de segurança pode te proteger do o maligno mas somente a graça que vem de Deus recebo seu escudo o quanto antes liga agora o Padre Pio rezou 25 anos por uma conversão Lina Fiorellini conheceu Padre Pio em 1919 portanto ele estava com 32 anos naquela época ela trabalhava para a família Pontremoli lina costumava falar sobre a sua fé católica com a sua patroa Lúcia Lúcia é Pontremoli e seu filho Aldo Pontremoli e embora não fossem cristãos eles ouviam Lina com grande interesse e respeito Lina que já conheceu Padre Pio pedia a dele que se lembrasse dos Pontremoli em suas orações e o Padre Pio respondia sim vou me lembrar deles diante do senhor e orar a Jesus por sua salvação então Padre Pio começou a rezar por essa família para essa mãe por esse filho né Aldo que era professor da Universidade de Milão se preparava para fazer uma próxima expedição para o Polo Norte naqueles tempos quase a mesma coisa que para a Lua né que ficava numa distância de 5.244 quilômetros era a distância do Polo Norte bom ele tava nada em Milão claro que de Milão para lá é mais mais curto mas uma viagem complexa de avião etc etc que que vai acontecer com Aldo vamos ver aqui o mundo inteiro estava seguindo a próxima expedição com grande expectativa foi programada para primavera de 1928 pouco antes de Aldo e sua tripulação partirem para o Polo Norte eles tiveram uma audiência com o Papa Pio XI Aldo ficou tão inspirado ao conhecer o Papa que procurou um Padre Católico e pediu o batismo vários dias depois ele partiu na expedição tragicamente Aldo perdeu a vida assim como os demais tripulantes quando a aeronave que viajavam colidiu com o seu joelho em poucos meses após a morte de Aldo Lina teve um sonho vívido sonho estranho mas muito claro né em seu sonho Aldo falou com ela e disse devo a minha salvação a você e ao Padre Pio ele então a beijou uma beijou na testa e desapareceu e que sonho hein e assim que foi novamente a San Giovanni Rotondo Lina contou ao Padre Pio sobre o sonho e ela ainda perguntou Padre o alto estava falando a sua verdade para mim no seu sonho eu quero saber é uma ilusão ou de tanto eu rezar por ele pensar na nele etc eu sonhei e o Padre Pio respondeu impressionantemente ele disse sim seu sonho era verdade o alto foi do Polo Norte para o céu do Polo Norte já subiu para o paraíso né coisa maravilhosa mas ao longo dos anos Lina continuou a rezar pela mãe de Aldo Lutia Lutia se foi em italiano e ela não se converteu o Aldo sim porque foi impactado com a presença do Papa Pio 11 né olha só o que que é a presença de um de um Papa aliás um Papa muito bom né Pio 11 é inclusive tem um processo de de canonização certo e tal bom é e a Lina continuou a rezar pela mãe do alto que não queria nada na quinta-feira santa de mil novecentos e quarenta e seis lembra-se que o Padre Pio também continuava rezando por ela então em mil novecentos e quarenta e seis Lutia Poltremoli pediu batismo do nada o Padre Pio encheu-se de alegria quando Lina lhe contou a boa notícia e agora vem o mais importante com isso termina a história Lina e Padre Pio oravam por Lutia há mais de vinte e cinco anos vinte e cinco anos de paciência de oração perseverante para obter uma graça eu me lembro que algum tempo é algum tempo não muito tempo atrás conversando com um amigo meu que era mais velho do que eu ele as tantas me disse que ele que ele precisou rezar quatro anos para obter uma graça muito importante na vida dele e eu naquela época com a minha pouca maturidade eu pensei nossa quatro anos eu eu não aguentaria não aguentaria quatro anos depois quando a vida vai ensinando para gente como é que são as coisas como é que é o tempo de Deus a gente vai vendo que quatro anos não é nada quatro anos não é nada e vinte e cinco anos também não é nada para Deus também pode não ser nada por que que Deus demorou tanto em conceder essa graça quais eram os desígnios dele o que que ele esperava que ato bom essa mulher realizou para que também fosse merecedora das orações do Padre Pio e que quisesse converter só aqueles mistérios que a gente não pode entender mas cada vez mais nos ajuda a entender como nós devemos nos dirigir ao Padre Pio como nós devemos pedir graças ao Padre Pio nunca colocando prazo jamais mas dando-se a ele isso sim que esse prazo de fazer o apostolado por ele de espalhar a devoção dele de fazer com que ele seja conhecido no Brasil e Portugal em todos os países de língua portuguesa isso depende de nós é o nosso tempo e se nós tivermos demorando pra fazer isso quem sentiu o chamado não fez mais não pensou mais o Padre Pio não rezou mais o Padre Pio não fez o apostolado do Padre Pio tá contando o tempo pra ele contando negativamente negativamente né então não esqueça disso não esqueça disso isso é muito importante nós somos muito pidões mas somos pouco dadivosos e exposto vamos rezar a nossa oração diante da relíquia do Santo Padre Pio oração eficazíssima pela conversão dos pecadores e de São João Eudes tá certo antes o recadinho tá aí nesse recadinho que vem aí a oportunidade de você fazer algo pelo Padre Pio já não deixa pra amanhã não agora o quanto antes e não é por causa de ganhar extra aquele presentinho que nós vamos dar não é pra poder merecer outras graças pra poder dizer eu posso esperar que o Senhor me consiga me obtenha uma graça eu espero eu espero o tempo de Deus mas eu não vou ficar preguiçosamente sem fazer nada pelo Senhor eu começo já o meu tempo é agora vamos lá Padre Pio disse que se víssemos os demônios nos ares eles cobririam o sol de tantos que são por essa razão você deve recorrer a poderosa proteção do Padre Pio ligue grátis 0800-006-1223 se estiver no Brasil ou 707-502-677 caso esteja em Portugal e se inscreva no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio para receber o escudo de proteção do Padre Pio nenhum sistema de segurança pode te proteger do maligno mas somente a graça que vem de Deus receba o seu escudo o quanto antes ligue agora bom então agora vamos ver vamos rezar né oração eficazíssima para a conversão dos pecados vocês vão ver que linda que é essa oração simples e muito bonita de São João Eudes em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém Ave Maria Filha de Deus Pai Ave Maria Mãe de Deus Filho Ave Maria Esposa do Espírito Santo Ave Maria Templo de toda a divindade Ave Maria Alvíssimo Lírio da Trindade Fulgurante e sempre sereno Ave Maria Rosa Rosa resplandecente da Celestial Amenidade Ave Maria Virgem das Virgens Virgem Fiel de quem quis nascer e de cujo leite quis amamentar o Rei dos Céus Ave Maria Rainha dos Mártires cuja alma foi transpassada pelo grádio da dor Ave Maria Senhora do Mundo a quem foi dado todo poder no céu e na terra Ave Maria Rainha do meu coração Mãe Vida Doçura e Esperança Minha Caríssima Ave Maria Mãe Amável Ave Maria Mãe Admirável Ave Maria Mãe de Misericórdia Ave Maria Cheia de Graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus e bendito é o vosso esposo São José e bendito é o vosso Pai São Joaquim e bendito é a vossa mãe Santa Ana e bendito é São João a quem fostes confiados ao pé da cruz e bendito o vosso anjo São Gabriel e bendito é o eterno Pai que vos escolheu e bendito é o vosso Filho que vos amou e bendito é o Espírito Santo que vos esposou e bendito são eternamente os que vos bendizem e creem em vós Amém Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém que linda oração que linda oração com vários títulos Nossa Senhora eu diria que é uma oração para converter protestante porque é um absurdo o Padre Pio dizia muito lembre-se que além do Pai você também tem uma mãe na terra isso aí o protestante recusa ele não quer essa mãe essa mãe então é nossa nós temos essa mãe para nós ela é mãe de todos inclusive deles mas eles não reconhecem então essa oração acho que pode ser muito boa para você rezar fazendo outra listinha listinha das pessoas que são que não são católicas para que elas se convertam essa oração vai estar em breve no Telegram no Telegram várias notícias nós estamos pondo lá notícias de tudo que está acontecendo no Afeganistão martírios martírios de cristãos sacerdotes perseguidos todo esse noticiário está saindo lá no nosso canal Telegram canal Padre Pio barra Regina Fide dá um jeitinho baixa o Telegram e já se inscreve logo no canal não quero lembrar novamente que o site reginafide.com.br agora tem lá os conselhos material devocional que você pode pedir muitas coisas grátis ainda não está valendo para Portugal que nós não conseguimos ajustar o sistema mas vai ser logo os portugueses estão me dando alegrias todos os dias todos os dias é impressionante caros irmãos portugueses eu não tinha essa ideia de que ia ser um tal sucesso e que o amor pelo Padre Pio ia ser tão grande muito obrigado e que o Padre Pio os abençoe sobejamente muito por todo esse amor que vocês estão demonstrando não deixem de fazer seus comentários e dizer de que cidade você é de que parte do país ou então apenas se você não quiser dizer cidade diga que você é de Portugal é muito importante amanhã compartilhem esse vídeo outro vídeo qualquer para você incluir as pessoas na missa da próxima quinta-feira todo mundo com quem você compartilhar e você mesmo inscreva-se no nosso canal Deus já toque o sininho porque amanhã nós vamos também ter uma matéria especial sobre a ligação da espiritualidade de Santa Teresinha do menino Jesus com o Santo Padre Pio olha que impressionante quem diria tem uma ligação forte muito forte e nós vamos ver isso amanhã juntos tá bom eu finalizar recomendo que vocês entrem no nosso canal e assistam um vídeo chamado O Poder de Intercessão do Padre Pio vou deixar aqui embaixo o link porque ele vai completar muito esse que nós que nós essa história que nós vimos hoje fiquem agora com a Ave Maria por todos os que assistiram esse vídeo até aqui e Salve Maria queridos irmãos Brasil e Portugal até a próxima Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Padre Pio disse que se víssemos os demônios nos ares eles cobririam o sol de tantos que são por essa razão você deve recorrer a poderosa proteção do Padre Pio ligue grátis 0800-006-1223 se estiver no Brasil ou 707-502-677 caso esteja em Portugal e se inscreva no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio para receber o escudo de proteção do Padre Pio nenhum sistema de segurança pode te proteger do maligno mas somente a graça que vem de Deus receba o seu escudo o quanto antes liga agora o escudo o escudo Amém.